Música Então aqui eu vou refogar legumes Os legumes é a gosto Aqui tem o batata Vagem Cenoura Abobinha E mandioquinha Vou dar uma refogada E vou misturando esse caldo aqui Que é um caldo de frango Que eu separei ontem Que eu fiz um frango no molho E vou utilizar esse mesmo caldo Que eu vou fazer na sopa Agora vou dar uma refogadinha aqui E já vou Meninas, então aqui eu estou reaproveitando Aquele caldo do meu frango Pra fazer a sopa Naquele caldo Aqui tem os meus legumes que eu já tinha cortado Deixado cotado pra fazer minha sopa Coloquei um pouco de macarrão Mais um pouquinho de salsa E coentro E meio cubinho de caldo de galinha E vou acrescentar mais um pouco de água Aí aqui eu estou fazendo tudo a olho Gente, sem medida Eu estou reaproveitando aqui Eu estou reaproveitando aqui Um caldo Que eu fiz um Ontem eu fiz um frango No molho E aí eu estou reutilizando Reaproveitando o caldo que sobrou Do frango E aí sobrou uns pedaços de frango também Depois eu vou colocar aqui E aí agora é só pôr a pressão E depois que estiver pronto Eu mostro pra vocês Meninas, aí aqui eu acabei Acabei de abrir nossa sopa Ó Vai se tá cozidinho os legumes E aqui eu coloquei Duas colheres de sopa De... Isso aqui é frango cozidinho de ceado Aí agora é só mexer Deixa eu dar mais uma Fervidinha Que eu coloquei o frango agora E aí está pronta Nossa sopa E eu fiz com aquele caldo Do frango, gente É uma delícia o gostinho Agora deixar ele dar uma fervida Já mostro pra vocês Aqui está a nossa sopinha Será que tá boa, gente? Cheirosa ela tá Ela tá tão quente, gente Pelando Vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês Ai, tá muito quente A pimenta, gente Tá muito quente Olha, gente Que delícia Muito bom Só vou deixar esse ar, gente Olha a fumaça Ele meia a boca aqui Mas tá boa Nesse friozinho Hum, tudo de bom Agora eu vou deixar esse ar um pouquinho, tá? Não vou queimar minha boca Então foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Dê um joinha Se inscreva aí no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E até o próximo Agora eu vou comer minha sopa, gente Tchau